Música Salve galera, compõe o canal C3N Retro, aqui é Renan Rangel, espero que esteja tudo bem com vocês E hoje vamos rever séries e filmes dos anos 80 e 90, aqueles clássicos mesmo, só filme top Que viraram desenho animado Caderninho do Salve aqui hoje, pros inscritos Pro Luiz Pinheiro, a Tânia Maria Santos, o Renildo Ferreira, lá de São Vicente e Litoral, São Paulo A Renata Souza, sua mãe dona Conceição e sua filha Ângela E o Overhead Max, de Dourado, Mato Grosso do Sul Então sem mais delonga, bora pro vídeo E quem aí se lembra da série Alf, o Eteimoso, de 1986 contendo 4 temporadas O alienígena Alf cai na garagem de uma família na Califórnia Sem saber o que fazer, a família esconde ele até que ele possa consertar sua nave Mas com o passar dos dias, Alf acaba se tornando um membro permanente da família Alf, o Eteimoso E o sucesso foi tanto que saiu Alf, a série animada, em 1987 contendo 2 temporadas Num total de 26 episódios Viajando através do espaço Encontramos o carinha que é o rei do pedaço O desenho conta a história antes da série Ainda no planeta Melmec, onde morava lá o Alf, né? E antes desse planeta ser desintegrado E as aventuras eram centradas em Alf, sua família, seus amigos e sua noiva Honda E o Alf da série Live Action sempre aparecia no começo do desenho e no final do desenho Pessoal, muito bacana Passou muito no SBT no sábado animado Nada mais de torta de gato pra mim depois do jantar Alf, o Eteimoso Adivinha? Eu vou me tornar escoteiro Prepare-se para conhecer um novo tipo de policial O policial é morto em um combate Transformado por cientistas em um ciborgue Afim de ser usado na luta contra o crime na cidade de Detroit Apesar de ter a sua memória apagada Lembranças o assombram e o levam a buscar vingança E para quem não se lembra Saiu a série do Robocop Infelizmente não fez muito sucesso e durou apenas uma temporada Numa distribuição Alfa Filmista Robocop, a nova batalha E em 1988 saia Robocop A série animada Detroit, num futuro próximo O policial Alex J. Murphy e sua parceira Anne Lewis Lutam para livrar a cidade decadente dos elementos criminosos que a infestam Depois de ser mortalmente ferido em ação O policial Murphy foi dotado pelo comando de partes robóticas de titânio à prova de barra Com sua capacidade motor e sensorial aumentada pelo computador Ele se tornou o mais moderno super tira Robocop Infelizmente o desenho só teve 12 episódios Mas em 1998 saiu a segunda série animada do Robocop Robocop Alpha Comando A série se passa no ano 2030 E mostra Robocop sendo reativado Para ajudar uma equipe federal a Alpha Comando Na luta contra a Dark Uma organização terrorista Dezembro na Globo Um cientista louco Um jovem estudante Uma incrível máquina do tempo Uma aventura alucinante Isso só pode ser um sonho Com o toque mágico de Steven Spielberg De volta para o futuro Um grande sucesso no cinema com Michael J. Fox Amanhã em Pela Quente Especial E em 1991 foi lançada de volta para o futuro A série animada O desenho foi produzido pelos mesmos autores O programa durou duas temporadas Cada uma com 13 episódios No Brasil o desenho passava na TV Colosso Além de divertido Os episódios são bem educativos Por apresentarem tópicos de ciências História e experimentos simples para fazer em casa Uma distribuição MCA De volta para o futuro Nesta quinta Os tiros mais pirados do mundo Vão agitar a sessão da tarde E quando essa turma entra em ação É confusão na certa Não se mova seu mojento Loucademia de Polícia 2 Primeira missão Nesta quinta Na sessão da tarde E em 1988 Era lançada a série animada Loucademia de Polícia Contendo duas temporadas E esse desenho é bem fiel ao filme Tem todos os personagens principais Com todas as suas características É bem engraçado Polícia E eles não colocaram um pingo no i? Não seja polícia Loucademia Loucademia de Polícia É isso aí Eles andavam meio sumidos Ei, alguém viu o fantasma? Mas quando bate aquela saudade Eles sempre aparecem aqui Na nossa sessão da tarde Preparem-se Os Caça-Fantasmas Nesta terça Os verdadeiros Caça-Fantasmas Fez bastante sucesso no mundo Em parte Graças ao roteiros caprichados E a boa animação Que agradavam também O público adulto O tema musical Que é fora de sério Pessoal Também está no desenho A música Gus Busters No Brasil O desenho estreou na Rede Globo No programa Show da Xuxa E fez um estrondoso sucesso O desenho tem sete temporadas E 147 episódios Os Caça-Fantasmas Em 1997 Saiu uma continuação Com o Novos Caça-Fantasmas Já que os antigos Estariam mais velhos E aposentados Chamada Extreme Gustbusters Aqui no Brasil Se chamou Os Novos Caça-Fantasmas E que não fez muito sucesso Por alterar a composição original Dos personagens O desenho tem somente Uma temporada De 40 episódios Karate Kid 3 O desafio final Um discípulo E seu mestre Não precisa nada A não ser o que está dentro de você Para crescer Chega a hora de cada um Trilhar seu próprio caminho Eu não tenho nenhuma chance Contra esse cara Eu não sei que me treine Nessa hora Surgem as piores armadilhas Acha que pode confiar Naquele balé? Ralph McEw Pet Morita Karate Kid 3 O desafio final Hoje 9h40 da noite Na tela de sucessos Na tentativa de manter o sucesso Após o encerramento da série No cinema A NBC lançou um desenho animado Em 1989 Daniel San E mestre Miyagi Viajam pelo mundo Em busca de uma relíquia Milagrosa Que foi roubada De Okinawa O desenho não conseguiu Passar infelizmente Da primeira temporada E durou apenas 13 episódios Nesta sexta Alec Baldwin E Tina Davis Vão descobrir que a vida de fantasma É uma verdadeira loucura Nós estamos querendo assustar vocês Pra que vão embora E pra assombrar essa família E pra assombrar essa família Eles precisam da ajuda De um espírito Muito vivo Você por acaso Sabe ser horripilante? Gostaram? Os fantasmas Se divertem Uma comédia de arrepiar Com Winona Ryder E Michael Keaton Nesta sexta Na sessão da tarde Estamos aqui E saiu o desenho animado Baseado no filme de Tim Burton Os fantasmas se divertem Com 94 episódios Lançado em 1989 Um ano após a estreia Do filme nos cinemas O desenho animado É uma produção Do estúdio canadense Nelvana Em parceria com os produtores Da Warner Bros No Brasil A série chegou em meados De 1995 Através da Rede Record E mais tarde Foi reprisada Pelo SBT Os fantasmas Se divertem Maneiro Fim de ano E eles só querem saber De Rock'n'Roll E como não poderia ser diferente Saiu a série animada Do Bill e Ted Que são dois jovens roqueiros Que viajam pelo passado E futuro Ao entrar em uma cabine telefônica E eles embarcaram Numa incrível viagem Pelo tempo Vamos voltar pro passado Acho que a nossa aventura Pelo tempo Vai ter Um final bem trágico Corte a cabeça dele Bill e Ted Uma aventura fantástica Com Keanu Reeves O que você chama de inferno Ele chama de lar Uma verdadeira máquina de guerra Tentando resgatar Um grupo de prisioneiros No Vietnã Rambo 2 A missão Neste domingo maior E como nos anos 80 Não tinha filtro De classificação De idade Filme pra adulto Virava desenho Pra criança Saia O Rambo A força da liberdade João Rambo E seu time Participam Das mais diversas missões Contra terroristas Das cidades de arranha-céus Tamo junto Então valeu pessoal Até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau